Bom dia. Antes de mais, o nosso grupo queria agradecer ao António Lúcio por nos oferecer esta oportunidade de o entrevistar sobre o setor das indústrias culturais e criativas. Há quantos anos fazes rádio? Há cerca de 20 anos. Tenho 52, comecei muito novo a fazer rádio. Tenho formação, a minha formação não é nesta área. Fiz uma licenciatura em História, mas o jornalismo sempre foi a minha paixão. Fiz formação também na área de jornalismo, fiz estágio numa rádio que é a TSF e a partir daí descobri que era a minha verdadeira paixão, que era o jornalismo e que era a comunicação, a comunicação em geral. Ao falarmos em indústrias culturais e criativas, considera a criatividade uma competência necessária no ramo da rádio? É fundamental a criatividade. Basta dizer que a rádio, para ter audiência, para cativar, para atrair a atenção, tem que estar em permanente transformação, em permanente recriar-se quase diariamente, não é? Nós todos os dias temos que apresentar coisas novas aos ouvintes, porque se não apresentar coisas novas, entramos em repetição, estagnamos e os ouvintes deixam de ter interesse. Tu gostavas de ouvir uma rádio que fosse todos os dias, ou que apresentasse todos os dias as mesmas coisas, os mesmos conteúdos, as mesmas palavras, da mesma forma, etc. Não, não ouvias essa rádio. Não ouvias essa rádio, não ouvias essa televisão, nem lias esse jornal, etc. Não é? Portanto, na área de comunicação e principalmente a rádio, tem que estar em permanente atualização, a recriar constantemente, não é? Então, eventualmente, o nível terá de ser um nível elevado de moda, que não se está na repetição de conteúdo, correto? Obviamente. O nível elevado, o que é que queres dizer com isso? Há um nível elevado. Há um nível elevado de haver uma criatividade de moda que, pronto, sem... É isso, exatamente. Há uma criatividade constante, permanente, obviamente que isso tem que acontecer. O trabalho de grupo é muito importante em vários setores. Considera importante trabalhar em grupo, especialmente nesta área? É fundamental trabalhar em grupo. É fundamental trabalharmos com pessoas que tenham ideias diferentes das nossas. Desse confronto de ideias, dessa discussão, resultam as melhores soluções e as melhores ideias. Eu tenho tido o cuidado e a atenção de convidar para trabalhar comigo pessoas que tenham, que pensem pela sua própria cabeça, que tenham opinião e que a maior parte das vezes possam divergir das minhas. Porque é aí que nós encontramos as melhores ideias, na divergência e na discussão de ideias. É fundamental esse trabalho de grupo e o trabalho de grupo desta forma. O trabalho na rádio é um trabalho rotineiro? Não. Há pouco disse que temos de estar em constante atualização, em... Todos os dias temos que surpreender o ouvinte, não é verdade? Portanto, essa é a resposta à tua pergunta. Não pode ser rotineiro. Porque se for rotineiro, não apresentamos coisas novas, não nos transformamos diariamente, não recriamos diariamente, etc, etc. Portanto, jamais o trabalho em rádio... Não só em rádio, em todas as áreas da comunicação, o trabalho não pode ser rotineiro. Todos os dias há coisas novas para fazer e todos os dias nos reinventamos. Então, eventualmente, vem, por exemplo, 10 anos no futuro e também essa mesma questão e essa mesma resposta irá também se aplicar na rádio. Eventualmente, como está sempre em evolução, não se torna rotineiro e pronto, estará sempre com a mesma motivação e a mesma forma. Se Deus quiser, como cristão, e se Deus quiser, espero bem que seja assim. E tem que ser porque as coisas hoje, o mundo hoje trabalha e funciona e vive a uma velocidade enorme. As mudanças são constantes num curto espaço de tempo. Ou seja, faz com que nós tenhamos que acompanhar essa evolução ou essas tendências, as tendências das pessoas, os gostos das pessoas que estão em constante mudança. Como se organiza antes de fazer uma entrevista ou uma peça noticiosa? Uma peça... uma notícia é uma coisa. Uma entrevista é outra completamente diferente. Uma entrevista... uma entrevista a uma pessoa, uma entrevista... e há vários tipos de entrevista, não é? Deves querer dizer uma entrevista de fundo, uma entrevista que vai mais ao fundo das questões. Essa entrevista tem que ser muito bem preparada. Nós temos que conhecer muitíssimo bem o nosso entrevistado. Temos que estar muito por dentro dos temas que vamos abordar com esse entrevistado. Portanto, existe uma preparação prévia para essa entrevista. Se possível, até conhecermos alguns pormenores pessoais do nosso entrevistado, facilita mais ainda a entrevista. Em termos de peça noticiosa, depende da fonte de informação que tu podes ter, tu podes fazer uma notícia de uma informação que chega à tua ardação, não é? E com base nessa informação, enfim, oriunda de alguma entidade, de algum organismo, etc. Tu, com base nessa informação, fazes a tua notícia. Mas tu podes ter também as tuas fontes de informação. É outro tipo de notícia. Tu fazes uma notícia com base na informação que tu próprio tens. E depois há vários tipos de notícia. Há a notícia que resulta de um trabalho de investigação, etc, etc, etc. Mas basicamente é isso. Voltando à criatividade, como se articula com a necessidade do pragmatismo e da insensão noticiosa? Isso depende... estamos a falar em rádio, não é verdade? Em rádio, obviamente, e depende também do conteúdo que se quer apresentar. Estou, por exemplo, numa reportagem, obviamente que podes pormenorizar, ir mais ao pormenor da notícia, da mensagem que queres passar, podes pormenorizar mais. Mas as notícias ditas normais, obviamente, têm que ser muito objetivas, muito concisas, muito claras, não é? Muito, muito diretas, não é? Porque o ouvinte está a ouvir e tem que perceber de imediato a notícia. Porque se não perceber, não há possibilidade de voltar atrás, não é? Ao contrário do jornal, tu não percebes aquilo que estás a ler, mas voltas atrás, voltas a ler, até perceberes aquilo que estás a ler em rádio, já nem é assim. Em rádio, quando se ouve a primeira vez, tem que se perceber logo, não é? Sim. Por isso a nossa preocupação de elaborarmos a notícia dentro destes moldes. Especialmente porque... Objetiva, concisa, clara e o mais resumida possível. Especialmente porque a rádio só se consegue ouvir, não se consegue ver, ao contrário da televisão ou outros, meio qualquer. Precisamente, precisamente. Como nasce e desenvolve a ideia para o novo programa na rádio? Nasce da nossa criatividade, não é? Mas, enfim, isto em rádio está tudo inventado, não há nada por inventar em rádio. Agora temos que ter capacidade para recriar aquilo que já está inventado, ou seja, fazer de maneira diferente aquilo que já está inventado. Como é que surge um programa? Enfim, depende do programa, depende do auditório que do público-alvo queremos atingir, etc. Depende de uma série de situações que lhe leva algum tempo a explicar. Mas, pronto, um programa, um programa de entrevista, nós definimos o público-alvo que queremos atingir, definimos o tipo de entrevistado que queremos nesse programa, o tipo de entrevista que queremos implementar, se é uma entrevista mais formal, se é uma entrevista mais informal, etc. E, depois, escolhemos o nome para o programa, um nome que retrate a filosofia do programa, definimos um horário para esse programa, conforme o público-alvo que queremos atingir, nós sabemos quais são o tipo de público em certos e determinados horários, portanto, definimos esses horários e é assim que nasce o programa. Gostaríamos que nos faça um pouco mais sobre o balanceamento entre a experiência técnica e a experiência de contato com a cultura, as artes e a ciência. Temos curiosidade em saber como a rádio local e os seus profissionais sentem necessidade em lidar com estes aspectos. Da cultura? Da cultura, das artes e da ciência. A rádio, nós consideramos uma entidade de serviço público. Nós consideramos sermos uma entidade que presta um serviço público. E, como prestadora desse serviço público, obviamente, que temos que dar a atenção devido àquilo que se passa como rádio regional, temos que dar a atenção devido àquilo que se passa na região, nas várias áreas. Obviamente que na área da cultura, a área da cultura é uma área à qual damos bastante importância. na divulgação das iniciativas culturais, na promoção dessas iniciativas, por vezes, na produção até e na realização dessas iniciativas, ou sermos parceiros também desses eventos. Isto a nível cultural, com as outras áreas... As artes e as ciências. As artes, enfim, a cultura e a arte está muito ligado. Em relação à ciência, sinceramente, não sei o que é que tem de dizer. Tendo em conta os avanços tecnológicos, como está a Rádio Pax e o António Lúcio a lidar com a inovação? Estamos muito bem. Muito felizes. Não, nós temos que acompanhar a evolução tecnológica e essa evolução tem sido constante, permanente e muito rápida. Nós ainda há pouco, há cerca de três meses, fizemos um grande investimento, investimento de cerca de 35 mil euros aqui para a rádio, com esse propósito mesmo de ficarmos atualizados, de renovarmos toda a parte técnica, cada vez está a desaparecer mais o material digital, e o material mais antigo está a desaparecer. E tem que haver uma constante atualização e uma permanente atualização com esse material. Como disse, grande investimento na área digital, desde mesas, desde gravadores, desde microfones já adaptados, estas novas tecnologias, etc. Então, por último, para terminarmos, como vê a rádio daqui a 10 anos? Vejo a rádio, isso é uma boa pergunta, vejo a rádio a fazer aquilo que está a fazer, mas com outras plataformas, com outros instrumentos, com outras ferramentas de trabalho. Mas continuo a ver, daqui a 10 anos, a rádio fazer precisamente aquilo que faz. Noutras plataformas, a internet vai ter uma importância imensa, já o tem, e vai ter cada vez mais. Estou a ver as rádios especializarem-se cada vez mais, ficarem cada vez mais temáticas. Estou a ver, até mesmo, rádios que emitem desta forma, e não através da internet, mas a especializarem-se. Estou a ver rádios regionais a especializarem-se em música, em canta-lentejano, por exemplo. Estou a ver rádios a dedicarem-se cada vez mais à informação. Estou a ver rádios cada vez mais a dedicarem-se ao hip-hop exclusivamente, e a outras áreas musicais, etc. Estou a ver muito, num futuro próximo, estou a ver a especialização dessas rádios. E cada vez mais a tendência é desaparecer a rádio chamada generalista, que faz tudo um pouco, não é? E que vai dar lugar às rádios temáticas. Mais ou menos, e de uma forma simplista, é isto. Muito obrigado. Em nome do nosso curso e do nosso grupo, queria-nos agradecer novamente, por nos ter disponibilizado esta oportunidade de o entrevistar, e de nós, um nosso muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.